O livro gato. Vrom, vrom, vrom. Quem está dormindo todo enrolado? Ei, preguiçoso. Chega de ronronar. Para acordar o gatinho, chame bem alto o nome dele. E depois vire a página. Vamos chamar? Caramelo! Miau! Agora que acordou, ele quer se divertir. Quem resiste a essa carinha? Faça um carinho nas costas dele e depois vire a página. Veja só a pose dele. É mesmo muito malandrinho. Faça o gatinho feliz com um agrado no pescocinho. Ele está gostando, mas... O que é isso na barriguinha? Polgas! Rápido! Aperte cada uma delas com o dedo e depois vire a página. Bel trabalho! Você pegou todas! Ninguém pega pulgas tão bem. Para completar, respire fundo e sope todas elas para bem longe, hein? O caso das pulgas está resolvido. E agora? E agora? O que que acontece? É a chuva que está vindo! Para ele não se molhar, cubra o gatinho com a mão e depois vire a página. Bela tentativa. Bela tentativa, mas não adiantou muito. O gatinho se encharcou do mesmo jeito. Para enxugá-lo, basta esfregar bem o pelo. Que tal usar a sua camiseta? Nossa! Você enxugou tão bem que o gatinho quase dobrou de tamanho. Agora, alise o pelo dele e depois vire a página. Pronto! Ficou lisinho de novo. Ei, veja só quem apareceu! Um passarinho! Vamos ajudá-lo a voar para longe antes que o danado do gato pegue o pequenino. Rápido! Bata palmas! Ah, não! Ele abocanhou o passarinho. Mas ainda dá tempo. Aperte as bochechas desse gatinho guloso. Viva! Você conseguiu! Mas o gatinho ficou cansado. Também foi um dia muito cheio. Vamos dar boa noite para ele fazendo um carinho nas orelhas. Depois, bem devagar, vire a página. Ele já dormiu.